Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Hoje quero-vos mostrar um smartphone de gaming que eu tenho andado a testar. Aliás, que eu já testei e que já publiquei a análise no Subtech, podem ler. Eu vou deixar na descrição a análise completa ao mais recente. Eu iria dizer smartphone, mas a gente acho que vai dizer computador disfarçado de smartphone. Foi exatamente o título que eu dei. Isto é uma máquina de jogos. Sabemos que as fabricantes de smartphones, e não só ASUS, como fabricante também de computadores, têm vindo a apostar numa linha de gaming, uma linha completamente distinta dos telefones de topo de gama. São, digamos que, smartphones que primam por mostrar a tecnologia de ponta. Digamos assim, novos processadores, memórias mais poderosas. Enfim, todas as tecnologias que fazem com que jogar num telemóvel seja a coisa mais próxima de uma consola. Já se consegue ter experiências muito próprias. O problema que eu ainda vejo bastante é a interface portátil, a interface do ecrã tátil, que é, obviamente, dominante ainda nestes smartphones. Mas já começam a haver soluções em que as fabricantes colocam ou uptrechos extra, para fazerem com os Joy-Cons da Switch, por exemplo. Ou, neste caso, em concreto, do Rogue Phone 6. Portanto, é o último telemóvel. Ele está desligado. Aqui eu penso que desculpa, mas já o vou ligar. É o último telemóvel de gaming da ASUS. Nós estamos a concorrer com vários. Temos o Black Shark da Xiaomi, temos a série Legion também da Lenovo. Enfim, há uma série de telemóveis de gaming no mercado, que não são nada baratos, diga-se de passagem. Mas, obviamente, quem procura um telemóvel não só para o seu dia-a-dia, obviamente, boas câmaras fotográficas, mas, obviamente, mais otimizado para o jogar, estes telemóveis de gaming são preparados para isto. E, quando se diz telemóveis de gaming, não se diz processadores de última geração ou memórias apenas, porque nos outros telemóveis topo de gama, das principais marcas também oferecem. Estamos a falar de otimizações muito específicas para gaming, a meu ver, prende-se com o sistema de refrigeração. É aqui que eles vão buscar e extrair toda aquela potência e manter o telemóvel frio o máximo possível. Isto é válido, obviamente, para todas as máquinas. Tudo o que sejam computadores portáteis de gaming tem que ter, obviamente, sistemas de refrigeração. E é nesses sistemas que eu tenho vindo a observar que as marcas estão a apostar no telemóveis, nas máquinas, sistemas que utilizam o grafeno para dissipar o calor. E, neste caso, a ASUS faz esse trabalho, obviamente, muito bem. Já vos vou explicar porque eu, durante os meus testes, eu simplesmente joguei, sei lá, uma sessão que eu tive mesmo a noite toda de volta de experimentar os jogos, onde eu tive mais tempo e tive 2, 3 horas só de volta a telemóvel a jogar, a experimentar jogos. E posso-vos dizer que, de todos os telemóveis que eu joguei, inclusivamente o meu, em que passado, sei lá, 20 minutos já está a arder nas mãos e temos que desligar. Este telemóvel não aquece, ou pelo menos não aquece, de forma a incomodar, digamos assim. Temos que o poisar, ou assim, se continuarmos a jogar, ele vai derreter. Não, estes são telemóveis mesmo preparados para longas sessões de jogo. E já vos vou mostrar ainda mais outro acessório, digamos assim, que prolonga. Mas, pronto, deixem-vos mostrar, falar um bocadinho. Todos estes detalhes estão na análise. Eu vou deixar o link porque eu falei ao promenor dados técnicos. Aqui só vos vou mostrar mais o aparelho. Vocês vejam que ele é lindíssimo a traseira. Eu nunca vi, acho eu, acho que é o telemóvel mais bonito. Há telemóveis muito bonitos, mas eu acho que este, apelativo ao gaming, porque isto é tudo um ecossistema que a Asus criou de gaming, do ambiente, do universo rogue, digamos assim. E reparem que ele tem este ecrãzinho LED, com o símbolo ali a aparecer. E, basicamente, ele serve para receber notificações de chamadas, sem vocês estarem a olhar para o telemóvel. Recebem, veem que tem um mail, veem que tem uma notificação, etc. E depois ainda temos ali um LEDzinho a dizer, dare to play. Podem ver ali, é um LED também luminoso e é só, obviamente, efeitar o módulo de câmera traseira. Todos os detalhes vocês vão ter. Obviamente, especificações. Estamos a falar do processador mais poderoso no mercado atualmente, que é o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Portanto, há de ser o Gen 2, se calhar, nos próximos meses. Mas este é, para já, o processador mais poderoso. Tem 18 GB de RAM. Vocês vejam, um telemóvel com 18 GB de RAM. Já não estamos a falar dos habituais 8, 16, 32. Não sei por que razão os telemóveis estão agora a apostar nos 18 GB de RAM. Para terem uma ideia, o computador de gaming que eu comprei, eu peguei já há uns 2 ou 3 anos, trouxe 16 GB de RAM. E este telemóvelzinho cá dentro não é o único no mercado com 18 GB de RAM. É agora, atualmente, o SuperSquema o que fornecem. Mas pronto, este também tem. E pronto. Em termos de especificações técnicas, este é o telemóvel atualmente com melhor configuração. Como eu disse, um telemóvel que tenha melhor ou pior performance nos benchmarks do AnTuTu, por exemplo, com um benchmark para vocês verem o potencial dos telemóveis, as afinações feitas não é pelos processadores, até porque às vezes há processadores ou telemóveis com menos memória a terem melhores pontuações. É assim que a otimização de software em relação ao hardware, obviamente, a refrigeração do telemóvel conta muito. Mas pronto. Para desbloquear o telemóvel, impressões digitais à frente, no ecrã, metem aqui o dedozinho. Se ele não falhar. Ele não está a aceitar o dedo porque eu estou aqui a fazer uma ginástica. E podem ver aqui o ambiente. Obviamente aqui o sistema operativo de dados em cima do Android 12, neste caso. E os jogos que eu joguei neste telemóvel portaram-se bastante bem. Ainda não existem. Os jogos são um bocadinho escaláveis. Já começa a topar que, mediante a capacidade do telemóvel que vocês tiverem, os jogos adaptam-se quase automaticamente. Vocês nem dão conta porque eles simplesmente identificam os processadores, a memória, e quando estão a jogar nem precisam de mexer como no PC, por exemplo. Mas obviamente que notamos a performance e tem tudo a ver com a velocidade do ecrã. Eu penso que este tem um ecrã de 120 Hz. Não tenho a certeza. Como já começam a ver e telemóveis com 144, agora de cabeça não sei a ter isto escrito alguros. Algumas coisas que eu posso destacar porque eu tenho aqui a análise à minha frente. Não posso esquecer, obviamente, de falar dos gatilhos que eu agora não tenho aqui configurado, os air triggers, digamos assim, que é sensível à pressão. vocês se configurarem aqui. Dois sensores, eles vão se ver, não são botões físicos. Por exemplo, o Black Shark tem uns botões retráteis. Quando vocês estão a usar, eles são salientes e vocês sentem-no fisicamente. Estes não são botões físicos, mas respondem, obviamente, com um bocadinho de telemóvel trem, quando vocês pressionam. Os jogos de tiros, por exemplo, podem configurar gatilhos para jogarem. E pronto. Ele tem o Armor Core. Como é que é a Armor? Asus Armor. Acho que é assim que se chama. Em que vocês configuram, por exemplo, a prestação do telemóvel. Modo X, modo dinâmico, ultra durável. Podem ver lá em cima a temperatura do CPU. O objetivo é não ultrapassar os 45 graus. E podem crer que, quando eu estive a jogar, não ultrapassou. Vocês veem que, às vezes, um computador chega quase aos 100 quando está ali os jogos no máximo ali a puxar durante horas. É uma temperatura que parece que vai derreter. Vocês podem ver que, neste momento, está a 40 graus, mas também não está a ser utilizado. E vocês podem configurar se querem puxar a potência toda para o jogo. Depois podem tirar as notificações quando estão a jogar para não serem incomodados. Enfim, há uma série de coisas que vocês podem configurar. Obviamente, os Air Triggers. Cada jogo tem uma ficha. Podem ver aqui, ali identificam os jogos que eu tenho instalados. Eu não queria correr o jogo, mas pronto. Deixem-me aqui tirar. Eu tenho os jogos que eu experimentei, posso-vos dizer, o Noas Heart, que é um MMO que saiu há pouco tempo. Fui buscar por ser muito recente. Fui buscar o Apex Legends. Tauru Fantasy, que acabou também de sair. Asphalt 9 é obrigatório nos benchmarks, que é um jogo que toda a gente utiliza para experimentar. Apex Legends, obviamente, para não estilos. O New State Mobile, que é mais uma versão do PUBG. Também experimentei. Enfim, não houve nenhum jogo que eu ouvisse a soluçar. Obviamente, nem tinha razão para isto. Isto é um ótimo computador. Isto é uma besta. É lindíssimo, como podem ver. Tem uma bateria de... Acho que é 6 mil amperes. 6 mil. É muita capacidade. É 6 mil amperes. Aliás, são duas baterias, pelo que eu percebi, são duas baterias divididas. E, obviamente, ele carrega muito rápido. Portanto, vocês podem carregá-lo. Tem um carregador de 65 watts. Significa que vocês, sei lá, em meia hora, têm praticamente a bateria toda carregada. Coisas que eu vos podia dizer. Estava-vos a dizer, ao pecado, que ele tinha 120 Hz. Não, 165 Hz. Peço desculpa, são tantos telemóveis que a gente todos os dias escreve. Que não consegue decorar todos. Portanto, a versão anterior tinha 144 Hz. Já, mesmo assim, muito acima dos 120 Hz normais dos topos de gama. E os telemóveis agora estão a começar a apresentar 144 Hz de fluidez. Este tem 165. E o touch sample, 720. Touch sample, que é, obviamente, a sensação de vocês estarem aqui nos menus e sentirem o telefone a tremer. E pronto. Malta, não quero esticar muito com esta. Isto não é uma review. É mostrar-vos e falarmos das qualidades. A review está. Não sabe até que vocês vejam a review que eu escrevi. Coisas de gaming, às vezes, gosto de vos mostrar. E, sobretudo, quando têm-se estes designs diferentes. Queria-vos falar, obviamente, não é um telemóvel que eu diria, se vocês pensarem em fotografia, há telemóveis bastante melhores. Mas, mesmo assim, este telemóvel tem um sensor da Sony, um MX766. Portanto, é o topo de gama, com 50 megapixels, a câmera principal e depois tem uma grande angular de 13 megapixels e uma macro de 5 e mesmo a câmera frontal de 24 megapixels. Vocês, para terem uma ideia, este telemóvel grava já em 8K. Portanto, 8K a 30fps, 4K a 60fps. Enfim, tudo o que vocês precisarem para fazerem uma live stream a partir deste telemóvel é possível. Podem ver aqui as configurações. Bem, isto tem montes de configurações. Onde é que é perdido a configurar? Não querendo alongar muito, queria-vos mostrar um acessório que eu vos disse, que se chama-se Aerocooler. Basicamente, se vocês acharem que o telemóvel ainda assim aquece a jogar, podem ligar isto a uma ventoinha externa. E reparem, é uma besta. Ele adiciona dois botões, ou melhor, quatro botões adicionados que vocês podem configurar atrás no telemóvel. Portanto, estou a jogar. E ele é estupidamente simples de ligar, porque ele tem dois USB-C, o normal na extremidade, mas depois tem um aqui na lateral, que serve exatamente para ligarem o carregador, como quiserem, mas serve sobretudo para usarem este acessório, que é tão fácil de montar quanto isto. Portanto, na sua traseira, encaixar embaixo no USB, puxarem aqui a patilha de linha para cima, para ele encaixar, e ele prende. Ele tem aqui o botão de lock, ele vai sobrepor, podem ver, ele liga-se logo, ilumina, e vão obviamente ouvir mais barulho dele a funcionar. Ele neste momento não está a puxar, portanto, se eu ligar um jogo, ele vai começar a ligar as turbinas. O que é que faz? Ele faz pass-through, portanto, mesmo que ele ocupe o USB em baixo, se vocês quiserem, por exemplo, é muito incómodo quando estamos a jogar e queremos carregar o telemóvel ligar de lado, porque a mão pega no telemóvel, podem carregar por baixo, ok? Metem o carregador por baixo e estão a jogar sem estar incomodados, portanto, é também uma vantagem de ter este USB lateral, ou neste caso, utilizando o suporte. Outra coisa que este suporte faz é moldura, portanto, ele tem aqui uma patilhazinha, e vocês metem-no em cima do móvel, neste caso, se quiserem, ligar, ver o filme. A única coisa que eu não achei muita piada, olha, já ligou a turbina, não sei se está para ouvir nem aqui, não é algo que incomode muito, mas não está-se a trabalhar, mas mantém fresquinho e, obviamente, mantém a temperatura do telemóvel, portanto, isto é uma máquina. Estava eu a dizer que, como o USB liga por baixo, se vocês tiverem, obviamente, o telemóvel pesado na mesa, não podem usar o USB de carregamento, se estiverem a ver um filme durante muitas horas, precisem, mas, malta, a bateria deste telemóvel é tão grande que vocês não vão precisar de carregar, sei lá, basta carregar ainda à noite, como um bocadinho que tenham, não é preciso estarem sempre a carregar, mas pronto. Dá para pôr na mesa, é bastante útil. Às vezes, como o meu telemóvel tem um daquelas estatuetas dos soldados, assim com a mão, que eu ponho na mozinha de cabeceira quando quero ver à noite e não quero estar com o telemóvel na mão e esta moldura dá jeito por causa disto. E vocês podem ver que é lindíssimo, o periférico atrasa as luzinhas, não falta LED neste telemóvel. Enfim, isto é uma máquina e eu vou terminar dizendo-lhes o preço, custa 1.329€. Eu sei que vocês vão dizer, ah, com esse dinheiro compro um computador de gaming. Malta, é um telemóvel de gaming para quem precisar. Obviamente, não é dos mais caros, eu já vi telemóveis de gaming mais caros no mercado, 1.500, outros topos de gaming mais caros, mas pronto, isto é como tudo. É um telemóvel direcionado para quem joga assiduamente videojogos. Há cada vez mais eSports baseados em telemóveis, obviamente, que é para esses jogadores, topo de gama, estas máquinas não se vendem tantos smartphones de gaming como os outros, mas a marca oferece Asus, Xiaomi, sei lá, vocês têm várias marcas da Lenovo, oferecem telemóveis de gaming e vocês podem, obviamente, se estiverem interessados, escolher este tipo de modelos totalmente otimizados, para eu jogar. E há cada vez jogos de maior qualidade. Eu tenho jogado muita coisa, escrevo muito no tech sobre jogos também para telemóveis e às vezes ponho-me a experimentar os jogos e ponho-me a perder. Tenho pré-registros de uma dezena de jogos que estão para ser no mercado, alguns deles conhecidos, outros nem por isso e vejo cada vez jogos mais complexos, mais cruzamento com o computador como este agora, o Tower of Fantasy. Eu já aqui tinha falado que estava a jogar no PC, carreguei num jogo, até feito sem querer, instalei no computador num telemóvel e comecei a corrê-lo e ele desligou-me a conta do PC, ligou-me aqui automaticamente e fiz a transição em poucos segundos, estava a jogar no telemóvel e vice-versa. Portanto, é este o futuro, obviamente, do crossplay. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado. Telemóvel, DAS, querem ler mais por nós, saber mais profundamente, vejam a análise no tech. Digam nos comentários se gostam que eu vos traga, eu faço várias reviews de equipamentos, alguns não me fazem muito sentir trazer aqui por canal, às vezes são portáteis normais, mas às vezes coisas assim mais relacionadas com o gaming eu gosto de trazer e mostrar-vos, obviamente, e obviamente, puxar, obviamente, pela review que eu faço no tech. Obrigado por assistirem, digam nos comentários o que vocês acharam desta máquina, deste ROG 6, este poderoso smartphone barra computador da ASUS. Além disso, vocês podem ligá-lo ao monitor, podem ligá-lo e utilizarem com um desktop, este telemóvel já funciona para o vosso escritório e, digamos assim, as aplicações que têm, transformá-lo num desktop se quiserem. E pronto. Obrigado por assistirem, digam então nos comentários, deixem like para pôr este vídeo e vemos no próximo. Grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí